Opa, tudo bem? Tatiana, tudo bem? Prazer. Prazer. MediaMax na área. Tudo bom? Cara, eu achei que ia encontrar uma senhora, mas eu era uma menina nova, Rafa. 8 de março, mês de março, mês das mulheres, dia das mulheres. Essa profissão que é uma profissão que sempre foi dominada por homens. Sim. O que você me diz dessa profissão que você faz e quanto tempo você está na... Olha, é uma profissão que até então eu não conhecia. Mas assim, graças a Deus me deram a oportunidade e eu estou aqui há dois anos já. E ela está olhando aí, deixa eu ver, deixa eu ver, pode ir lá. Chega o serviço. Todo jornal MediaMax está fazendo uma matéria sobre as mulheres que trabalham em serviço que foi sendo dominado por homens. O que você acha legal chegar na portaria e encontrar uma mulher trabalhando assim? O que você disse? Cara, eu acho bacana porque até elas conquistam o espaço delas, né? E a independência delas, né? Porque antigamente era muito machismo, né? Isso, né? Então as mulheres são independentes. Isso é muito bom. O mundo era outro. Agora é outro mundo, né? Não existe mais esse negócio de sexo frágil, né? Não, não existe mais não. Vou servir pra você. Obrigado. Bora lá. Até mais. Aqui antes, você viu que pegamos no prato que está trabalhando, hein? Vai. Mas você não para, é pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Cara, aqui é meio corrido, tem dia. Como que foi? Você viu o anúncio de porteiro ou de porteira? Como que foi? Você... Eu vi o anúncio de porteiro. Porteira? Vamos lá fazer seu negócio. Vamos lá. Vai que dá a oportunidade. E aí, fez a inscrição? Deu certo? Sim, deu certo. A empresa é um ponto de ator. Por incrível que pareça, o pessoal aqui já conhece bastante, mas sempre chega alguém e aí, chefia? Aí quando vê uma mulher aqui. Casada, solteira. Sou solteira. Então, você ainda está de bom. E aquelas mulheres que são casadas e tem aquela dupla jornada, né? Tem que trabalhar o dia inteiro. Chega em casa, lá vai passar, cuidar de filho, cuidar de marido. Tem que tirar o chapéu, né? Tem. Tem que tirar o chapéu. Luana, tudo bem? Estamos fazendo essa matéria maravilhosa. Fazer homenagem a todas as mulheres do Brasil e do mundo, igual você, igual a Tatiana ali. O que você mediu das mulheres fazendo um trabalho que sempre foi dominado por homens? É, conquista de independência, né? Sentimento de empoderamento e mais espaço, né? Valdade de meio de trabalho. Não só no espaço de trabalho, mas... Não existe mais isso, não, né? Igual você falou, que é o empoderamento, né? É a mulher ocupando o seu espaço, que sempre foi dela. Mas existiu sempre um preconceito machismo na época dos nossos pais, dos nossos avós, né? Ainda existe um pouco, né? Da cultura enraizada do machismo. Às vezes até nós mulheres nos pegamos um pouco dentro do machismo, né? Mas a gente vai trabalhando isso dia a dia, né? De acordo com o que a gente vai conversando. Com a sua profissão? Professora. Ai, é o professor. Então tá nota 10 para a Tatiana? 10 mil. Obrigado, Tatiana. Para todas as mulheres. Tatiana, mas parabéns por esse dia da mulher, tá? Obrigada. E você é a frente desse trabalho, que há muito tempo foi dominado pelos homens. Também que você tá levando aí, o pessoal respeita e chega e tudo isso. Não existe esse negócio de sexo frágil. Acabou isso, né? Acabou. Todo mundo é igual. Mulheres queridas do meu Brasil, parabéns pra nós. A gente continue firme nessa luta. Essa aqui é a Tatiana. Viu? Mulher firme e forte. Agora vamos falar com a outra mulher também guerreira. Bora lá? O seu nome de Amafs é nóis. Bem, galera, estamos na segunda palca aqui com a Laura Ar-Condicionado. Olha o que ela fez aqui. Eu já não consegui fazer esse serviço, subir em altura, né? Mas ela faz. Laura Ar-Condicionados. Guarda esse nome. Dá uma olhada ali, ela trabalhando. Laura, quanto tempo nessa profissão? 5 anos. Começou como? Como que foi? Deu esse start? Você falou, eu quero mexer com o ar. Como que foi? Eu queria ser microempreendedora. Trabalhar pra mim mesma. Como lá em Kidone era muito calor, muito calor, eu falei assim, ah, eu vou mexer com o ar, né? Aí eu só sabia fazer limpeza. E meu ex-padrasta sempre trabalhou com isso. Aí eu falei assim, ah, eu vou abrir um negócio de ar-condicionado. Aí ele falou assim, ah, então tá. Ver de bala. Aí o negócio foi dando certo, foi dando certo. Eu tinha que aprender via WhatsApp. A gente fazia chamada de vídeo. Como foi a vinda pela Amporante? Então, foi difícil, porque eu não tinha nome aqui em Campo Grande. Lá em Kidone eu tinha feito já nome, né? Logo depois veio a pandemia. Foram conhecendo o meu trabalho, muitas pessoas. E aí que começou a explodir o negócio, graças a Deus. Os clientes começaram a gostar do serviço, né? Começaram a indicar. Então, graças a Deus, deu bom. Então, agora Laura, ar-condicionado, todo dia tá atendendo alguém que tem um trabalho, tem um serviço, não para mais. Não para mais, graças a Deus. Tem o Instagram, Laura Ar-Condicionado. E eu dou bastante dicas lá, né? De consumo de energia. Então, você além de ser... Você é digital influencer ar-condicionator. Olha aí, guarda esse nome. É porque eu vejo muita gente enganando, né? Os clientes. Então, geralmente dou dicas para eles ficarem cientes, né? Sobre como se usa também um aparelho de ar-condicionado, né? Ô, Laura, me diz um negócio. Essa é a profissão, a profissão que foi dominada muito, até hoje também, né? Muito tempo pelos homens. Mas estamos vendo que você, com carinho, com jeitinho aí, chegou e tomou conta. Então, não existe esse negócio de sexo frágil. A mulher chegou para tomar espaço, não é isso? Com certeza, né? Chegou, na verdade, para fazer a diferença. É, o espaço que eu digo, o espaço que sempre foi dela, né? Mas sempre teve um preconceito de falar que lugar de mulher era... Eu ouvia meu avô falar, né? Mulher na cozinha. Fogão, né? É, que coisa feia, né? Então, mostra que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? É, onde ela quiser. Lugar de mulher, onde ela quiser. E eu escolhi a refrigeração. E no começo, não fui bem acolhida pelos profissionais. Tinha um preconceito. Rapaz! Até hoje, né? Nas redes sociais, como eu sou influenciadora digital, E eu me tornei uma das profissionais mais procuradas no ramo, pelas fabricantes, né? Daí, quando a gente viaja, às vezes, é... Eu viajo com muitos homens, às vezes, né? Então, assim, eles falam que não é meu lugar ali. Olha, mulher! Ele é lugar para uma arada, não para mulherada. Vamos deixar um recado, então, nesse dia 8 de março. Para essas mulheres que estão... Ah, não sei se eu faço isso, eu não sei se eu dou conta. Deixa um recado para você, que é uma mulher guerreira. Ó, mulherada, você que quer, tem um sonho de empreender, de conquistar seus objetivos, né? Eu queria trabalhar para mim mesma, não queria mais trabalhar para os outros. Então, eu entrei no ramo totalmente masculino. Sofri muito preconceito, sofri humilhação por estar nessa área. E eu não desisti. Então, quero... Hoje em dia, eu estou aqui para mostrar para vocês que nós temos essa força, temos essa garra. E o lugar que a gente quiser estar, a gente tem que estar, enfrenta tudo e todos. Se falam para você, ah, esse lugar não é aqui, você mostra para eles que o nosso lugar é onde a gente quiser. Então, esse é o recado aí para vocês. E de mala, casada. Tchau, mulherada bonita, maravilhosa, empoderada. Tchau, 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 tchau. É nóis. Bem, galera, esse negócio de sexo frágil não existe mesmo. E eu vou mostrar isso, tá? Eu estou aqui, vou me depilar agora aqui no salão. Toda linda, né? Toda linda. Você é a? Amanda. Amanda, tem homens que vêm depilar assim ou não? Tem bastante homens que vêm depilar assim. Mas tem um salão que sofre com dor, esse negócio de depilar. A maioria. Por que, cara? Dói tanto essas coisas, as mulheres não estão nem aí. Não dói, gente. Não, é, é praticamente indolora. Porque mulher não sente dor. Mulher é uma coisa feita de outro planeta. Porque, como que pode? Não, a cera a gente promete que ela é 80% indolor. A gente promete. Ah, você é? A Yannis. Você que é? Você que é depiladora. Ah, você que arranca. Eu vou fazer um teste em mim, porque é pra mostrar que o homem é forte também. Então, eu vou mostrar que não dói. Pode ser? Pode. Então, bora lá então. Eu estou tremendo aqui, mas é sério mesmo. Mas é só pra mostrar pra que a gente é forte também. Tem esse negócio de... Beleza? Tchau comigo. Vamos mostrar aqui. Tchau, meu irmão. É nóis. Jesus, um pouquinho da mão. Não estou com medo. Não vai doer isso. Não, faz lá. Chega, meu irmão. Só um pouquinho só. É, duro dela colocar uma panela de... A gente vai começar a limpando o local. Eu já assustei. Já me assustei com isso. Eu só escondi isso aqui, porque é isso aqui. Não, será que o homem também é macho? É legal? Sossegado. Muita gente procurou vocês aí. Se procura porque não dói, né? É, claro. Legal. Vai puxar já? Vai. Não, calma. Não é assim não. Calma, não tem que preparar a câmera, entendeu? No três eu puxo, tá bom? No três? Isso. Mas você vai contar de que número mais ou menos? Do um. Então tá. No três eu puxo, ok? Tá, tá. Não vai falar três não vai puxar. Um. Jesus. Cara. Mas provei. Olha aqui. Mas mostrei que não existe negócio de sexo frágil, tá? Nas mulheres não dá, mas dói pra caralho. Meninos, obrigado de coração. Já não, o Mídia Marcos agradece vocês, tá? É nóis que tá. Dia oito de março. Feliz dia das mulheres. Mês de março. O ano inteiro é das mulheres. Tchau. É nóis. Tchau.